Ovo Anésio, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você é o meu melhor amigo, meu melhor amigo é você. Muito, muito. Eu te amo muito. É só você obedecer bem o vô, que o vô só quer coisa boa pra você e não coisa ruim. Beleza. Beleza. Ó, eu vou lá em casa tomar um banho, pra depois a gente dar uma voltinha na praça. Oi, vovô. Tá bom. Oi, tudo bem? Oi. Já vai com uniforme, né? Já vai com uniforme. Claro, opa. Quer tirar foto com o vovô. Olha lá, ó.